Fala rapaziada! Chegou a hora de lutar com meu parceiro Hathroski na linha de missões do sucesso 6 de 6. O que você tem que saber sobre a luta do Hathroski? Primeiramente, ele tem muita vida, 22 mil, mas você não precisa tirar a vida dele toda. Basta baixar a vida dele até aproximadamente 10 mil e aí você vence a luta. Hathroski é muito forte no empurrão. Toda vez que você bate nele, ele ganha 100 danos de empurrão. Felizmente, não é acumulável, apenas uma vez. Outro ponto é que toda vez que você golpeia o Hathroski, você atrai duas células em direção a ele. Então, tome muito cuidado com isso, especialmente se você utiliza feitiços ou armas com várias linhas de dano. Em curto alcance de 1 a 3, ele tem um feitiço de danos neutro, linear, que te empurra e te põe no estado punho cinza por dois turnos. Se no próximo turno você for atingido novamente por esse feitiço, você receberá mais danos, será empurrado mais células e irá para o estado punho cinza 2. Se novamente você for atingido no próximo turno, você receberá o poder total desse feitiço, que seria a variante mais forte dele. Então, eu recomendo evitar a todo custo ficar no alcance desse golpe dele. Quando o Hathroski inicia seu turno, ele empurra todas as entidades por duas células para longe dele. Então, quando você o acerta, você é atraído e quando ele inicia seu turno, você é empurrado. Por conta dessas diversas mecânicas de movimentação, o Dofus Forja Lava é muito bem-vindo nessa luta. Por fim, a última coisa que vocês precisam saber sobre o Hathroski é que se você terminar a luta na linha de visão dele, você receberá um gigantesco veneno. Então, é imprescindível se posicionar escondido atrás de obstáculos. Então, vamos para a luta! A grande maioria dos Anotrophs que jogam PVM tem um set de retirada de PM. Caso você seja um deles, essa luta será bem tranquila, muito controlada. Você não vai passar aperto nenhum, o Hathroski tem uma esquiva de PM muito baixa, apenas 100 e ainda cai para 80 se você sempre utilizar o feitiço Obsolescência a cada dois turnos. Então, para um set endgame de retirada é um valor muito suave. Você talvez consiga até mesmo fazer essa luta sem perder vida. Sua única preocupação deve ser controlar o posicionamento do Hathroski e contar os seus PMs, para que você possa retornar a uma posição segura no final da sua jogada. Seu único ataque à distância, tem alcance 3x8 sem linha de visão, então idealmente você o manteria mais longe do que 8 casas de você. Mas mesmo que você não consiga, é perfeitamente possível vencer a luta tancando esse golpe à distância dele. É um golpe que bate no elemento terra, um marfim e ou um forja lava já te permite tancar a luta inteira enquanto você lentamente vence o Hathroski. Paciência é outro ponto chave nessa luta. Uma vez que você consiga controlar o posicionamento do Hathroski, não tenha pressa em causar muitos danos de uma vez só. Priorize a segurança, a pressa é inimiga da perfeição. No mais, é apenas isso, sempre mantenha o debuff do Obsolescência ativo, utilize os feitiços de retirada de PM e conte os seus PMs. Também, eventualmente, use a pá para reposicionar o Hathroski. Tchau! 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 Então é isso rapaziada, se você gostou esse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal! Tamo junto, GG! Tchau, gente.